O Ministério Público de Santa Catarina conseguiu por meio de uma liminar barrar um projeto que ameaça o meio ambiente em Paulo Lopes no Sul. O projeto Porto de Baleia, que prevê a construção de mais de 2 mil unidades residenciais e edifícios comerciais de até 15 andares, não poderá ser executado. De acordo com o Ministério Público, com a construção desse complexo, a empresa esperava movimentar por dia mais de 15 mil pessoas. Um dano que seria irreversível para o meio ambiente. O problema é que a área ainda conserva atributos e bens ambientais que necessitam ser preservados. De 1975 até 2009, essa área pertencia ao Parque Estadual da Serra Tabuleiro. A grande indagação é a seguinte, por que deixou de ser o Parque Estadual da Serra Tabuleiro se ainda contém atributos ambientais tão importantes? O planejamento do projeto imobiliário só foi possível depois da aprovação de uma lei estadual de 2009. Na época, a área que era ambientalmente protegida pelo Parque da Serra do Tabuleiro foi transformada em uma área de proteção ambiental, uma categoria de unidade de conservação que permite a ocupação humana e atividades econômicas. O nosso entendimento é pela inconstitucionalidade das mudanças legislativas operadas. E não só uma afronta à própria Constituição, mas uma afronta a outros dispositivos legais de hierarquia igual ou superior. Por exemplo, a lei da Mata Atlântica. Ela não foi considerada nos debates de mudança legislativa que aconteceram nessa área. O Código Florestal, que prevê a restinga como área de preservação permanente, não foi considerado nessa discussão de mudança legislativa. A existência do parque e de atributos que justifiquem a manutenção dessa região como parque, isso não foi considerado tecnicamente. Houve uma discussão meramente política. O promotor de justiça também solicitou que o mosaico de unidades de conservação da Serra do Tabuleiro volte à condição de parque. A decisão foi em caráter liminar e a ação ainda tramita na justiça. Bom, Prisco e Prats, a gente sabe que o avanço da construção civil é importante para movimentar a economia de um estado, de uma região, enfim, mas não podemos esquecer do meio ambiente. É, e é uma linha muito tênue entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Precisa haver esse equilíbrio. Não dá para ser ambientalista demais e nem desenvolvimentista demais. Agora, eu conheço esse promotor de longa data. É exemplo de onde? Quero elogiar o Ministério Público, que está muito bem representado. E ele está correto. Claro que precisamos desenvolver um projeto, é importante, é. Mas se teve apenas motivação política e não foi observada a questão ambiental da preservação, ele está coberto de razão e isso precisa ser rediscutido antes do empreendimento ganhar corpo, Prats. Estou contigo, assino embaixo, jogo com os promotores nesta questão, até porque sou ambientalista, 100%. Agora, entre a preservação ambiental e o ganho, o lucro, o Supremo vai decidir pelo dinheiro. O Supremo é o dinheiro. Quem decide é o Supremo, o dinheiro. Supremo do Tribunal Federal? Não, não, o Supremo. Só existe um Supremo, o dinheiro. Sim. Estas áreas ambientais nossas, qual foi o beat club de Jurerê, que já foi demolido, que não vai funcionar no verão? Eu quero ver, me provem, um deles, de todos os indevidos, ah, mas é Jurerê, poder econômico, isso e mais aquilo, uns antros, antros, vão continuar funcionando malgrado todos os esforços de alguns segmentos da justiça. O problema é que depois que o dano está feito, a questão de... A reversão é complicada. É irreversível, muitas vezes. Esse que é o problema, né? Por isso que eu acho que a postura do Ministério Público, cautelosa e vigorosa, é correta. Primeiro vamos observar a questão ambiental, para depois estabelecer um equilíbrio para o desenvolvimento do projeto, que vai, o quê? Desenvolver a região, vai gerar emprego, oportunidade, é importante? Claro que é importante. Mas a questão ambiental tem que ser observada. A priori, como você bem colocou, Ildiane. É, mas todo ato safado, Presco, vem com essa história do, ah, vamos gerar empregos, isso e mais aquilo. Conversa mole, conversa mole dos que gostam da Lava Jato. Não, mas gera emprego. Nós temos um litoral privilegiado e lindíssimo, como a gente viu nas imagens. Vamos acabar com ele. Mas é preciso preservar. Não, não, vamos acabar com ele, vamos preservá-lo. Mas se pudermos não ficar de costas para essa beleza, gerando empreendimento e emprego... O que é preciso? Estudo e planejamento. Claro.